Essa canção aqui é pra maltratar o coração do peão Diretamente do rebanho do Saí Rodalho Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez que vê a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me andou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Veja me tira estampado em tua cara Mais uma vez que vê a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me andou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Veja me tira estampado em tua cara Diretamente Eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Com um dom de me fazerem De me fazer sofrer orgulhoso Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou assim Mas tenho meu melhor Até o fim A consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Joga baixo aí, meninos Mas se mesmo assim precisa me deixar As lembranças só na mala pra te adorretar Se mesmo assim precisa me deixar As lembranças só na mala pra te adorretar Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou assim Mas tenho o meu melhor até o fim Vai, vai! A consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém... Epa! Eu sou se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Se mesmo assim As lembranças só na mala pra te adorretar Se mesmo assim quiser me deixar As lembranças só na mala pra te adorretar Busca do peito, meu filho É a galera que bota a calça a ver, meu filho Aqui o coro come, meu patrão Se jogue Uma liga É uma liga, budega Chama Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai pirar minha cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo de amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em dor se abrir Quando eu te dar um sorriso, é Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, queima o teu desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo de amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em dor se abrir E vai beijando a boca Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha hora Virando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Bora, perla Tudo em você é lindo, queima o teu desejo Tá com medo? Tá com medo de amar, é Tá com medo de amor, é E aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em dor se abrir Vai beijando a minha boca Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez É por isso que eu sempre digo e repito de novo Uma liga É uma liga, meu patrão E do ar não faz um badogue Esquena Que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas Ao vivo Vai, meu patrão Existe dois tipos de pessoal na ficada Aqui eu te amo junto, aqui eu te amo separa E é uma loteria Nessa madrugada A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente por exemplo era além do colchão Mas você não pensava assim não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada De salda de batia Nosso que só faltava Mas foi só cortar Sentimento na parada É lavar sopa pra que era Esquena Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Salda de batia Nosso que só faltava Mas foi só colocar Sentimento na parada É lavar sopa pra que era Esquena A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente por exemplo era além do colchão Mas você não pensava assim não Esquena Esquena Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada No quarto de estrada Salda de batia Nosso que só faltava Mas foi só colocar Sentimento na parada É lavar sopa pra que era É lavar sopa pra que era É lavar sopa pra que era Pode chegar É lavar sopa pra que era 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 Esquena E portado Não pode faltar Aumente esse M10 Que a galera vai dançar Vamos embora beber Os filhos vão até lá, com notas de... Ai, delícia, vamos embora, bebê Vamos se desvarrar, joga no balanço com a câmera Vai! É a galera da Marianga, meu Que direto pra mim, tá vendo a Sergipe? Os meus amigos, você tá por aí Já tá tudo armado, esquematizado O som é do bom, quero me divertir Mas quando você vê, a versão vai rolar Meus amigos playboy, já estão a penar Os amigos cansados, só querem voar Pense nas top que eu adornei Lá no cavaré, o batom é o rei Pense numa farra do meu cavaré Pode chegar cedo que não é porta-mulher O risco importado não pode faltar Aumento os M10 que a galera vai dançar Pense numa farra do meu cavaré Pode chegar cedo que não é porta-mulher O risco importado não pode faltar Joga lá embaixo, caga lá Eita! Vamos embora, bebê Vamos se desvatar Com uma cancinha e uma Não tem hora pra parar Agora joga na peça E a câmera vai dançar Vamos embora, bebê Vamos se desvatar Com uma cancinha e uma Não tem hora pra parar Vamos embora, bebê Vamos se desvatar E joga na pressão Ai, delícia! Esquita, esquita Vambora! Ao vivo, meu câmera Filma esse cabelo lindo aí, do M10 Eita, meu filho Ao vivo, Andose Gente, o povo gosta ao vivo Eita Uma minha Me arruma uma tojirina aí, pedrão Por favor, tojirina A vida só é dura Pra que mole E uma liga é uma liga Eita, desgrana Eita, desgrana Eita, desgrana Que faz Pão tempo vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô naquele jeito do clima Pão tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer o que quiser fazer, faz o que tiver afim Esquina, esquina Toda hora me ligando, vigiando, me cercando desse carro que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa missagem, tudo que seu cio me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me cercando desse carro que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa missagem, tudo que Pão tempo vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô naquele jeito do clima Pão tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer o que quiser fazer, faz o que tiver afim Entra, meu filho Diretamente do Reboa e do Saia Roldada Rio Grande do Norte Ao vivo é mais gostoso Essa canção aqui não pode faltar onde vai em bacia, meu filho Onde tudo começou Toda honra e toda glória sem nada da Tisio Combiado Ao pegar esse avião Eu vou tarde de descer Mas teres já saiu do chão Essa galera vai dizer Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava E eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Aqui o coro pode Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você O meu coração é só pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida Já invadiu a minha vida e dormiu E nem o que eu quero Eu não consigo O meu amor E sem você E sem você não posso respirar É que eu te amo Tanto minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Vem pra onde? E aí Amo você Quero te ter Não posso mais viver Preciso te falar O quanto eu amo você Amo você Quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você O nome dele é tudo você O meu coração é só pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e dominou E nem o que eu quero Eu não consigo o meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo Tanto minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Em mulher dá um break vai Amo você Quero te ter Não posso mais viver Preciso te falar Mas eu não sei Como te ser Amo você Quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você É hora da noite Hora do engajamento Legenda pronta Fonte deitada Só ameaça que outro Pai Calma, nada Calma, é o caramba Assumo essas promessas Que se faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando Tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois de sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Por sigilo, por causa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois de sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Por sigilo, por causa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Você tá achando que é bagunça Calma, nada Calma, é o caramba Assumo essas promessas Que se faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu tô gostando Tirando meu coração Pra otário Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois de sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Por sigilo, por causa nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois de sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua Por sigilo, por causa nenhuma Só se eu não sirvo só Só se eu não sirvo pra dar uma Ó a minha Ó a sua É o Filho Fioto Diretamente de Itabaiana O bairro Mariana Me arruma a tangerina aí, pedão Baixe os melhores lançamentos do mês Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp Dezenove, nove, 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 cinco, vinte e sete, neia, cinco, noventa Ou se quiser, enviaremos para todo o Brasil Faça o pendrive do jeito que você gosta Aqui, aqui é moral Aqui é seco cd.net